Bate palma, tá? Oi, Pães. Oi. Oi. O que você tá fazendo aqui, a senhora? Agora, né? Como que é isso? Eu... Eu tenho uma notícia boa ou uma notícia ruim? Qual que você quer primeiro? Eu posso... Espera aí, calma aí. É, a boa que... Calma aí, para. Para, deixa eu só... Eu vou lá dentro, tá? Ok? Tá frio. A boa é... Você não quer ruim primeiro? Não, não quer a boa. A boa é que... Não, fala ruim agora. Rui? É que eu vou embora amanhã, para Londrina. Você vai voltar? Vou, semana que vem. Qual que é a boa? A boa... Não tem. A boa é que... Talvez eu vou me morar aqui, Patrícia. Por que você vai? Não precisa sair. É porque eu queria ir. Não queria ir. Você queria ir? Não! Eu falei que não queria ir. Olha a tia lá. Você vai de verdade? Você tá zoando. Tá zoando. Jura de mentira é pecado. Eu vou embora. Tá zoando. Tá zoando. Ai, você tá zoando. Ele tá zoando. Ai, você tá zoando. Meu amor, Ana, tem aula. É, por que a gente não mora aqui? A gente é uma casinha. Aqui tá pelo sul. Tipo assim, uma casinha igual a Londrina lá. Mas não é assim, hein? Vocês têm que entender uma coisa. Que pra tudo que você for fazer, você precisa ter organização e planejamento. Você precisa de organização e planejamento, né, João? Eu sei, assim, tipo, você... Ele chorou. Ele chorou. É mentira. Você chorou? Você é muito fofo, hein? Eu vou ser... Olha, eu vou ser bem... E outra coisa, você tem que falar ali com o seu João, o pai do João Ismael, né? Porque, assim, tipo, ele tem que, tipo, meio que saber, né, João? Por quê? Por exemplo, teu pai tratou a gente super bem. Teu pai é um cara bem legal. Mas tem que ver se ele gostou também de nós, né? Não, ó, vem cá, vem cá. Eu não terminei de falar com vocês. Então, conforme falei, se você me ajudar a arranjar... Por que que você não... Nossa, eu não entendi. Por que que você não volta quarta-feira? Olha, volta quarta. Hoje é segunda-feira. Eu tô indo embora amanhã. Você quer que eu volte na quarta? Não é assim, meu amor. E você também pode ir pra Londrina, né? Pai, eu posso ir pra Londrina? Você vai pra Londrina? Uhum. Você vai pra Londrina? O que vocês estão fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Por que você tá no quarto do pai e do minha mãe? Eu tava no quarto mesmo. Manu, o Pietro entra... Mais uma sombração. Mais uma sombração. Tá bom, vai? Eu não posso ir pra Londrina? Eu vejo, eu tava tocando, tá bom? É que o Miniclino não precisa ser convidado. Ele se convida. Dá pra perceber a minha Miniclino. Só um pode falar o nome da Julinha, né? Não pode falar o nome da Julinha, que senão daqui a pouco... Não falha o nome do monstro. Não falha o nome do monstro. Porque aí se chama Julinha. Meu Deus do céu. Mas enfim, como eu te falei, tem que ter planejamento, tá, João? A gente tem que ficar em algum lugar. A gente tem que ficar em algum lugar, né? A gente começa a suar demais. Quando eu vim pra tocar sol. Quando nós já era amigos. Amigos. E tu pra que você ganha isso? Manu, cara, o Pietro... O que o pai dele convidou? Ô, pai. Oi. O pai convidou o Pietro pra vir jantar com casa? Não, filho. O pai convidou o Pietro, João. Meu Deus do céu. Mentira não é de Deus. Mentira não é de Deus. Senão eu tinha que ficar em uns três dias atrás. Quando ele se era amigo. A gente pareceu amigo de novo. Três anos atrás, só se for... Enfim, existe planejamento, tá, João e Ismael? Agora você tem que... A gente vai embora. Eu vou forgar o avião. Pra onde? Pra São Paulo. É, pra São Paulo. Eu vou pra São Paulo. Pra São Paulo? Você vai ser uma menina desconhecida que a gente... Pode ser a Samara. Ah, o Pietro desencalhou. Ele tá namorando. Ele tá namorando. Pietro tá namorando. Pietro tá namorando. Pietro. Ó, deixa... Olha com isso. Mas, enfim. Pietro, pelo amor de Deus. Sossega. O que você tá falando pro teu pai pra ir pra Londra, né? Pergunta lá pra ele. Pietro. Vai. Vai lá e pergunta. Peraí. Ô, Pietro. Deixa ele perguntar o negócio. Se autoriza. Se autoriza. Tio maravilhoso. Lindo. O que é? Tio maravilhoso. De cor em cor. De onde? Lindo. A tia que maravilhosa. Ai, você tá no meu braço. Maravilhosa. Cabelo, ó. E também... Londrina é bonito, né? E daí também. Tia pele sua é bonito, né? E aí, tipo assim. Vai derrubar a minha casa. Meu Deus. Meu Deus. E aí, da pele sua, da Londrina. O que você queria? Te bucha lá? É te bucha. Eu acho que pode, né? Não, acho que pode. Mas... Mas... Meu... Não, olha, eu vou ser bem sincero. Dos dias que eu tive... Dos dias que eu tive... Com o João Ismael e a Ana Luísa e o Pietro. Meu Deus do céu. Eles pegam fogo, hein? Você pode ir sim pra Londrina? Eu posso ir pra Londrina também? Pergunta pra minha mãe. Não pode. Não pode. Meu Deus do céu. O próximo não manda. Jesus. Um machuco menino. Mas... Eu acho que você tem que falar com o João. Você é o João. Agora. Vamos fazer assim. Vai ter que cuidar dele, Anitta. Cuida? Vai ter que cuidar, né, Bruna? Vai explicar bastante. Sim. Lá onde eu moro tem piscina, sabe? Nossa, é bem... O apartamento meu é bem pequeno, mas... Ai, meu amor. Ele... Porque a Ana dorme mesmo comigo, João. Ô, Tia André, eu vou pra Londrina. Imagina. Imagina. Aê! 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 Mas é um... Ó, primeiro vai o João, Esmal. Vamos combinar um dia, gente. Vamos combinar um dia. Vamos combinar pra você ir pra Londrina. Papá! Um mês. Para acabar as minhas. Então, eu quero que você passe de ano. Eu quero que você passe de ano. Eu não passei de ano. E quero... Ah, aê, menina. Só tá com 40 pontos pra mim passar. Não, menos de 40 pontos. Eu já passei também. Você já vai. Ana, agora é sério. Agora é sério. Agora é sério. Vamos lá. Ô, Pietro, dá licença que a Ana vai falar com o seu João. Dá a mãozinha pra tia André. Não, não. Isso. Bora lá. Então, tio... Você sabe que eu gosto muito do Josmael, né? E do Pietro também. Não, do Pietro eu não gosto não, porque ele fede. Daí, eu queria saber... Como eu moro em Londrina, mas eu tô planejando vir pra cá... É o que eu posso falar? Pode. Ô, pai. O pai, deixa, pai. Eles morarem aqui? Não. É isso, basicamente. É que a Ana quer ter, tipo assim... Ter liberdade de vir aqui na tua casa. Porque... Tem mais aqui em casa, Ana, é isso? É isso que eu... Então, você consegue ajudar a minha mãe a arranjar um apartamento? Não, um apartamento não. Uma casa. Consigo sim. Vai, filho. Gente, se inscreve aqui no canal da Aninha e deixa o like, é nóis. Aê! Bate aqui. Bate aqui. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Obrigado.